Salve Felipão do Grau aqui. Felipão do Grau, vocês é doido, né? Desse tamanho eu vou dar grau em quê, velho? Tô com um problema aqui, ó. Chegamos aqui na marcenaria, só que aconteceu o quê? Esse tampo aqui, ele acabou ficando um pouquinho menor, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Tá passando um pouquinho aqui. Agora a gente tá aqui com o nosso amigo Roberto, da marcenaria Viana, e a gente vai resolver esse probleminha aqui pra vocês hoje. Dá pra resolver? Dá pra resolver, vamos resolver, vamos resolver. A gente tem que dar um jeito. Porque a gente não tem mais material, isso aqui a gente já fez com uma sobra de material, a gente não tem mais material. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. E se não der certo, Roberto? Aí faz como? Aí faz outra peça. E essa cavinha aí é o quê? Essa cavinha aqui, ela vai um acrílico aqui dentro, né? A gente vai colocar um acrílico aqui dentro, pra isso aqui funcionar depois. Vocês nunca viram isso aqui, vocês vão ver funcionando aí, pra vocês verem. Que é da hora, uma tecnologia nova que a gente tá trazendo aí pro mercado. E a dos Estados Unidos, né, Roberto? A dos Estados Unidos, da X, da onde for. Já que veio tudo aqui, já. Plasticou tudo. Quase cortou meu dedo, Roberto. E é isso aí. Vamos fazer. Você falou que eu vou tirar o... Só a gente virar pra baixo, né? Não, então vai pra baixo, mas... Não era isso que eu pedi. Aqui deu problema, né? Temos um problema. Essa madeira aqui, mostra aqui de novo aqui. A gente cortou ela, só que, ó, faltou um pedacinho aqui, ó, de nada, ó. Vamos resolver isso agora. Coloca aí, mostra aí, mostra aí o celular aí atrás. Atrás do seu celular aí, mostra aí. Isso aqui é o seguinte, esse celular aqui, só eu tenho. Esse aqui, só eu tenho. Quebrou a tampa. Isso aqui é um chip, tá? De celular normal. Quebrou a tampa. E isso aqui é um iPhone por dentro, ó. Você que tem curiosidade pra ver, ó. O iPhone por dentro, ele é assim. É personalizado pra nós ver. Hã? Vamos abrir a frente pra ver. Depois a gente abre a frente pra ver aqui, ó. Arranca a tela depois. A gente vai... A gente tem um amigo técnico também, chamado Marco Céu. A gente vai levar lá pra ele, abrir a frente pra vocês verem como é que funciona o iPhone. E ele é doido, ele abre mesmo. Eu sei que ele é doido. Vamos colar agora a fita, ó. Aqui, ó, tem um lado certo. Esse lado aqui, ó, mais branquinho. Que não é o lado do acabamento, que tá mais bonito, tá vendo? O lado do acabamento pra baixo. Ó. Já era. Pode pegar as próximas. Essa aqui é a fita de borda que nós vamos colocar lá na... Noutra peça. Aí é o que que você tá fazendo? É uma preparação? É uma preparação pra mim passar cola nessas fitas aqui, pra ela ficar sujando. Entendeu? Ah, entendi. Então se eu passar rápido, né, em todas as fitas logo de uma vez, não ficar perdendo tempo. Aqui é quando você já tem uma produçãozinha e tal, né, na sua marcenaria, pra você não ficar perdendo tempo, né, às vezes o cara já tem já uma demanda um pouco maior, né, tem que colar bastante gaveta. Então aí o cara já vem aqui e já prepara logo tudo dessa forma aqui. É, tem outras técnicas, como eu falei, de passar cola, só que essa daqui eu acho uma das mais segura. Lembrando, ó, na fita de borda é sempre duas de mão, tá? E no MDF também. Não que eu sou uma de mão, uma de mão muito pouco, não segura. Ah, outro detalhe, ó, tá vendo as ranhuras aqui, ó, filma aqui pertinho aqui, ó, ó, tá vendo as ranhuras? Tem que ter uma ranhadura nas espátulas, ó, porque senão a fita não segura. Certo? Agora vamos passar na peça. Além daquela cola que você passou lá, tem que passar mais aqui, então? É porque é contato, né? Só vai grudar quando uma grudar na outra. Quando colocar uma em contato com a outra, aí vai grudar aquela fita lá e vai ficar grudada. Isso se chama cola de contato, tá? Aqui eu fui comprar cola e não souber o nome da cola. Cola de contato. A secagem dela é uns 10 minutinhos. Deixa eu esperar secar pra dar outra mão. Eu acho que podia ser um celular aqui, ó. Eu acho que é um celular aqui, ó. Pando, só a licenciinha pra gente, obrigado, hein. Pando horas. Aprendeu bastante coisa hoje? Muito. Se for pra mim, só suja Toma aí, senhor Cafézinho